Vamos lá pessoal, depois de décadas sem gravar, vamos lá, o vídeo vai ser sobre isso aqui, é falso que Lula está doando dinheiro para o Hamas, grupo terrorista, a questão é, não é falso. O que que aconteceu? Foi descoberto, há algum tempo atrás, que uma das partes da ONU, que é responsável por mandar doações aos palestinos, que estão sofrendo lá na guerra, foi responsável, muitos dos integrantes foram responsáveis pelo ataque do Hamas a Israel, que deixou mais de mil mortos, foram sequestrados, e foi descoberto que esse núcleo da ONU estava mandando dinheiro para o Hamas, foi descoberto que um dos esconderijos do Hamas era embaixo desse prédio da ONU, de lá eles puxavam energia, internet, e tipo, era um centro de comando do Hamas. Ao ser descoberto isso, um monte de países cortaram as verbas que mandavam para esse escritório da ONU, afinal de contas o dinheiro estava sendo utilizado para financiar o Hamas. O nosso presidente, ao ser inquestionado sobre esses cortes dos países e tal e tudo mais, acusou Israel de estar cometendo um genocídio, mesmo sabendo que Israel estava quietinho no canto deles. E eles foram lá e atacaram e mataram mais de mil pessoas, inclusive morreu o brasileiro também nesse ataque. Mas, para Lula isso não faz diferença, e Lula anunciou que ia aumentar as doações para esse núcleo da ONU. mesmo com todas as provas que esse núcleo está financiando o Hamas. Então, uma coisa é fato, todo mundo lembra da Lava Jato e sabe que Lula entende de laranja. Afinal de contas, o sítio era de um amigo dele, o apartamento era de um amigo dele. Então, para a mídia brasileira, Lula não está doando dinheiro para o Hamas, está doando dinheiro para o amigo do Hamas. Mas, infelizmente, a notícia não é falsa. Simplesmente, Lula tem o laranja para mandar dinheiro para o Hamas. Criou uma baita de um problema diplomático com Israel. Não vou entrar nos detalhes a qual isso pode vir a prejudicar o Brasil, né? O intuito aqui é deixar claro que nós estamos do lado do terrorismo. Nosso país hoje financia terroristas. E, para terminar de inflamar a coisa, né? O Hamas, em suas redes sociais, colocou uma carta de agradecimento a nosso presidente, né? Deixando a coisa mais incontestável ainda. Então, é isso, pessoal. A notícia é que o dinheiro dos seus impostos está indo para o terrorismo. Falou, galera! Vamos acompanhar as capas dos jornais que circulam nesta quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro. Aqui, começando pelo jornal Zero Hora, manchete da área econômica. Governo Lula fecha primeiro ano com rombo de 230... A gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando agora. Aqui, as capas não tão certas, essas capas. Professor... Obrigado.